Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Folha Net, o programa que leva até você os destaques da Folha da Região desta terça-feira. O Caderno Vida em Destaque com a editora Agatha Urzedo. Leia no Caderno Vida desta terça-feira sobre o fenômeno Big Brother Brasil. O que acontece? Que ele é tão adorado e tão odiado pelas pessoas. Nós entrevistamos um cientista social e uma psicóloga aqui de Arasatuba, além de pessoas que gostam e desgostam do programa. Tem também a Via Sacra, que começa a ser encenada a partir de amanhã, durante toda a semana, nas paróquias da cidade, com um belo espetáculo teatral. Ah, e o ex-baterista do Grupo ABA foi encontrado morto. Saiba mais no Caderno de Cultura da Folha da Região. A editora Patrícia Machado traz os destaques do Caderno Cidades desta terça-feira. No Caderno Cidades da Folha da Região desta terça-feira, você vai ver que Birigui aprova uma lei contra a discriminação sexual. Agora, preconceito por sexo na cidade é crime. Essa e outras reportagens você confere no Caderno Cidades. Não deixe de ler. Saiba tudo sobre o cenário político da região com o repórter Arnon Gomes. Na edição desta terça-feira da Folha da Região, você vai ver que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê aprovou um orçamento para 2008. Em ano eleitoral, a maior fatia dos recursos destina-se a obras de saneamento ambiental. Já a educação ambiental ficou com a menor parcela dos recursos. Este é um dos destaques de política na edição desta terça-feira da Folha da Região. O noticiário internacional em foco com o editor Gustavo Fialho. Olá, na edição desta terça-feira da Folha da Região, você vai ler tudo sobre a crise no Tibete. Você também vai saber bastidores do que está rolando na escolha do candidato democrata. A candidata Hillary Clinton partiu para o ataque com relação a Barack Obama e o candidato republicano McCain. A editora Heloísa Morales fala sobre o que é destaque na página temática Tchau desta terça-feira. Nesta terça-feira é dia de tirar o pé do chão. O Tchau, página temática sobre turismo da Folha da Região, vai falar um pouco sobre as micaretas aqui da nossa região, que estão para começar. É bom você não perder e se agendar para essas festas. O Folha Net fica por aqui. Confira esses e outros assuntos na Folha da Região desta terça-feira. Tenha uma boa leitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho